Muita gente fala, né? É mimimi, que tá sendo mimimi, aí eu recebo mensagens nas minhas redes sociais o tempo inteiro das pessoas falando isso, eu cheguei a mostrar pra você a cuidar de mensagens que eu recebi, de pessoas dizendo, nossa, uma pergunta, gente, não é simplesmente uma pergunta, é uma coisa minha, é algo pessoal, é algo que me machuca, é algo que me infeta, as pessoas não tem nada a ver com isso, as pessoas não tem nada a ver com isso, então, eu não sei como ainda as pessoas vão nas minhas redes sociais me ofender, me xingar, me ameaçar, falar um monte de coisa, então assim, você fica com o coração a mil, entendeu? Porque você não consegue às vezes lidar com essas situações, tanto é que eu falo, eu não sei o que fazer com essa quantidade de mensagens transfóbicas que eu recebo, então eu prefiro nem ler, não olho, não respondo, não faço nada, mas eu não vou mentir pra você, me faz muito mal.